Ative FM na Semana Farroupilha 2023 e hoje a gente está com um dos grandes shows, os mais esperados da nossa Semana Farroupilha. Meu querido amigo João Luiz Correia, que alegria mais uma vez estar com o amigo e seja bem-vindo novamente à Semana Farroupilha de Piratini. Fazia bastante tempo que o amigo não retornava à capital Farroupilha, né? Fazia uns quantos anos, né? Já daí veio a pandemia, depois passou, mas a gente fica muito feliz porque aqui é uma das maiores semanas Farroupilha do nosso estado e principalmente por se tratar da capital Farroupilha, né? Então ficamos muito gratos, agradecer a Prefeitura Municipal, Secretário, também o Otávio, né? Que é um dos patrocinadores, máster hoje da nossa vinda. Obrigado pelo carinho, né? Apesar da chuva, né? E também mês Farroupilha, se não tiver chuva e frio, não é Semana Farroupilha. Esse é o João Luiz Correia. João Luiz, para o pessoal que está em casa acompanhar, saber um pouquinho mais da sua história, quanto tempo já na carreira da música e trabalho de solo aí que também já faz muitos anos aí que o João Luiz Correia, depois do CD do Balgó Corcoveador ali, já partiu para a sua carreira solo. Quantos discos já e DVDs aí? Ah, é? Daí os discos eu acho que é 18 discos, sendo que uns quantos desses são duplos, né? Sim. Que vale por dois, mas em quantidade de músicas aí vai para umas 400 músicas, eu acho, né? Olha só. E DVDs são cinco DVDs e mais uma churumela que a gente grava por cá e por lá, né? Então, como se diz assim, fiz coletâneas na City, na USA, com amigos, com colegas também, cantando um monte de música. Mas 25 anos vai dar agora, vai fazer dia 5 de dezembro, do camperismo, né? Da minha carreira solo. Mas no total, com os tropicão e tudo, vai para uns 35. É chão, é? E quais os futuros projetos aí para esse ano de 2023? O que o João Luiz Correia está preparando aí para o seu público? Então, dia 5 de dezembro, completamos os 25 anos e vou gravar um... Hoje não se fala mais DVD, né? Sim. É vídeo arte visual que falam, né? Então, vamos gravar esse trabalho lá no centro de eventos que estamos construindo em Viamão. Está quase já na fase final, mais um mês, um mês e pouco aí, terminando o nosso galpão. Vamos gravar o DVD lá na terça-feira, dia 5 de dezembro, com convidados e também os músicos, convite especial para os músicos, todos que participaram e fizeram parte do camperismo nesses 25 anos. E fazer uma boa festa com 25 canções. Olha só, coisa linda. 25 anos, 25 músicas das principais... E tudo relitura ou vai ter alguma coisa, alguma música inédita também? Não. Vai ser todas dos CDs que já saíram, né? Os clássicos sociais. É, o que marcou nesses 25 anos aí, para fazer uma celebração. E aí a gente colocar aí nas redes sociais para celebrar essa parte aí. Começamos com 60 músicas, daí fomos escolhendo, foi diminuindo, veio para 30 e poucas, agora saiu as 25 já. É porque na carreira do amigo aí não é fácil escolher tanta música, né? Hoje se fosse tocar todo o repertório que já tem gravado, ele dava uns 4 ou 5 bailes sem parar, né? Ah, dava uns 5 bailes, dava tranquilo. Tranquilo, né? Meu amigo velho, muito obrigado. Já já o João dos Corrêa está subindo ao palco. E vou fazer o convite pessoal, ainda dá tempo de vir bailar hoje. Vai ter muita vaneira, vai botar o povo na sala, que é o que o João dos Corrêa faz, né? Por onde passa? Claro, agora já calmou a chuva, né? Deu um temporal, ainda bem que foi antes, né? Deu umas pedras, bem na hora da boia. Mas daí agora já passou, né? A gente lamenta muito pelos acontecidos que teve nos últimos dias aí, mas marcava coisa pior. Acho que passou, deu menos prejuízo do que podia dar, né? Então acho que já é um agradecimento para Deus aí para que livre e vá para o mar, que o mar engula essas tempestades aí e leva embora, né? Com certeza. Mas contamos com os amigos aí para fazer a festa conosco. Obrigado, Darlan. Vamos atrás, eu que agradeço. Obrigado pela parceria, o João dos Corrêa. Para quem não sabe, está nos ouvindo, foi a primeira pessoa quando eu comecei esse sonho de cantar, quando tinha vaneira para o Chapeludes e eu mandei a mensagem para a Tito prontamente. Não pode mandar para nós em Catraquema. Então devo muito a ti. Ali com certeza, depois que eu gravei aquela música, mudou muita coisa na minha vida. E eu tenho muita gratidão por tudo que o amigo fez aí por mim. Ok, estamos juntos, né? Estamos juntos sempre. Acho que a música é feita assim, para uns parceria com os outros, como qualquer outra profissão. Nós temos que dar as mãos e acho que na música nós já vivemos, e aí, em tudo, né? Já vivemos momentos muito individuais das pessoas e que a gente já sabe que nunca deu certo. Acho que o cooperativismo e a parceria é o que mais dá certo. Temos que se abraçar e tocar para frente, né? Com certeza. Acho que é por aí o caminho. É maravilha. É o João dos Corrêa falando ao vivo para a Nativa FM. Já, já, ele sobe ao palco do Rio Grande, na nossa semana farroupilha, a maior do estado do Rio Grande.